O Centro Educacional São Francisco de Assis encerrou mais um curso em parceria com o Senac Caxias. Obra social da Igreja Católica, o centro assiste pessoas da comunidade com cursos que transformam vidas, como por exemplo, este de panificação, desenvolvido em 15 horas-aulas. São mais 25 pessoas, 25 profissionais que estão aí no mercado, fazendo pães. O grupo passado foi de pizza, então abraçam mesmo, vêm, participam, aprendem e também vão fazer, vão multiplicar, porque elas vão fazer em casa, vão vender. Com certeza eles estão saindo daqui com muita aprendizagem e com certeza tem aqueles que vão gerar rendas, gerar emprego, aumentar a renda, é muito importante esses cursos do Senac. Foram três dias de atividades, em sua maioria, atividades práticas. O resultado foram diversos tipos de pães produzidos. Daqui, novos e novas profissionais já saem praticamente prontos para ingressar no mercado de trabalho. A gente trabalha isso dentro das possibilidades que a pessoa tem dentro de casa de desenvolver essas receitas. A gente fez vários tipos de pães, pães que dão para essas pessoas venderem, pão de queijo, pão francês, caseiro.